A cocaína envenenada causa a morte de 20 pessoas na Argentina. O caso provocou comoção no país. Assessores do governo provincial disseram à BBC News Brasil que não se descartava que o número de vítimas pudesse ser maior. Um homem de cerca de 30 anos chegou carregado a um hospital da província de Buenos Aires no fim da tarde da quarta-feira, 2. Ele tinha os mesmos sintomas que as 20 pessoas mortas e as 74 internadas após consumo de suposta cocaína, envenenada, dificuldades para respirar e para ficar de pé, além de convulsões, segundo relatos de familiares à imprensa local. Segundo a imprensa da Argentina, 20 pessoas morreram e mais de 70 estão internadas, mas as autoridades dizem que o número real de afetados pode ser maior. A mãe de outra vítima, que se identificou como Beatriz, contou, diante das câmeras de televisão, que encontrou o filho, de 41 anos, caído de madrugada na cozinha da casa onde os dois moram, em uma área humilde da mesma província. Meu filho teve uma parada cardíaca e mal conseguia respirar. A ambulância demorou meia hora. Mas eu entendo porque foram muitos chamados, pelo mesmo problema, ao mesmo tempo. Meu filho é usuário de drogas desde os 14 anos, ele agora está entubado, mas tenho esperanças, disse ela. Na entrada dos quatro hospitais para onde as vítimas foram inicialmente levadas, as famílias choravam e se abraçavam, do lado de fora, enquanto esperavam informações sobre seus parentes. O que está acontecendo é inédito. Peço a quem comprou cocaína nas últimas 24 horas que a descarte. É fulminante. Esta droga tem substância extremamente mortal, disse o secretário de Segurança da província de Buenos Aires, Sérgio Berni. Segundo ele, entre os que consumiram do que chamou de cocaína envenenada, estão pessoas com diferentes níveis de intoxicação, incluindo, muito graves. Intoxicação extrema. Assessores do governo provincial disseram à BBC News Brasil que não se descartava que o número de vítimas pudesse ser maior. Nove pessoas foram presas em uma operação que resultou na apreensão de papelotes. O caso provocou comoção no país. A emissora de televisão América, de Buenos Aires, passou a estampar na sua tela o telefone de urgência da Secretaria de Prevenção às Drogas, Cedrona. A ex-ministra de Segurança, Patrícia Buriti, opositora do governo atual, disse que é um dia triste na história argentina. Especialistas em toxicologia disseram que a situação representava um alerta epidemiológico, já que não se sabia quantas pessoas podem ter consumido a cocaína adulterada. O sistema de saúde deveria estar atento e preparado para receber estas pessoas de forma urgente, não se sabe quantos podem estar nesta situação crítica. Esta situação deve ser enfrentada como uma crise sanitária de surto epidemiológico, como recomenda o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, disse o presidente da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica, Roberto Debeg. Pacote rosa. Os envelopes com o conteúdo rosado eram vendidos a 200 pesos, 10 reais, na localidade de Casas Simples e Inacabadas de Puerto 8, segundo a polícia local. A polícia e os investigadores não descartam que a venda da droga possa ser parte da briga entre quadrilhas de traficantes. Na pandemia, aumentou muito o consumo de bebidas alcoólicas e também de drogas, disse a especialista Monica Napoli. O debate público, entre autoridades dos governos e especialistas, era sobre que tipo de veneno poderia ter sido inserido na cocaína e se a ação teria sido acidental ou proposital. O especialista em drogas Carlos Damin disse à emissora de televisão TN, de Buenos Aires, que a cocaína costuma ser adulterada, na Argentina com talcos e medicamentos anti-inflamatórios. A partir dos sintomas das vítimas da cocaína envenenada, Damin deu seu prognóstico, a cocaína é um estimulante. E tudo indica que, neste caso, foi adulterada com opioides, que tem efeito contrário. Por isso, as vítimas apresentam quadro respiratório severo, as pessoas acabam ficando asfixiadas. Pela minha experiência, isto não foi acidental, mas proposital. Deixe o seu comentário. O que você acha do uso indiscriminado de drogas? E nos vemos na próxima notícia.